Eu vou te falar uma coisa, eu não vou lá que eu vou suicidar. Eu vou te falar uma coisa, eu não vou lá que eu vou suicidar. Tem um jujubinho na área. Vai uma caidura desse jeito. Tem que fazer com saudade agora, jujuba? Vai uma caidinha aí, mano. Ai, malandro! Quem tu jogou? Saudade, foi? Não, nada! Pode!